Galera, antes de tudo, quero pedir a meta pra vocês aqui de 40 likes, mano, que deu muito trabalho pra fazer esse vídeo aqui, mano, acho que eu gasto umas 6 horas pra poder editar, o Vegas fica até lento, mano, de tanta coisa que eu botei aqui nesse vídeo aqui, tem muito clipe da galera que me mandou aí, acho que praticamente todos, só que dependendo da quantia que me mandaram também, não coloquei todos, então 40 likes pra eu poder fazer mais um desse aqui, mano, que deu trabalho pra caramba, valeu! Galera, antes de tudo, não deixe de se inscrever, mano, acompanhar todos os vídeos aí, tô postando com bastante frequência, somos mais de um inscrito já aí, como vocês podem ver, é só meter o cliquinho, mandar um clique no sininho e é nóis! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.